Música Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos conversar com o secretário de Estado, Paulo Guedes. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Igor. Paulo, para começarmos aqui o nosso programa, como sempre é de costume, nós pedimos para os participantes falarem um pouco da sua história de vida e tudo. Você que vem de Missões e virou vereador, deputado estadual e hoje secretário de Estado. Você pode contar um pouco para a gente da sua vida? Claro. Eu, como você já falou, sou natural de São João das Missões. Eu sinto uma comunidade rural, muito pobre na minha região, uma região chamada Traíras, ao lado da reserva dos índios de Chacriabá. Eu sou filho de agricultores familiares, meu pai já faleceu, é José Carlos Saraiva, minha mãe é Maria das Dois, que é vivo até hoje. Estou de uma família de 12 irmãos, todos nascidos, criados na roça. Eu fui alfabetizado aos 11 anos de idade e, quando eu tive a oportunidade, meu pai teve condições de me colocar para estudar na cidade de Manga. E a minha história de vida passou por muitas dificuldades, até de sobrevivência. Eu tive um acidente quando ainda era criança, eu caí num tacho de sabão. Nossa! Eu acho que eu já contei essa história, inclusive, no meu programa de televisão, quando fui candidato. Eu, com 5 anos de idade, eu caí num tacho de sabão, minha mãe fazendo sabão no quintal, eu brincando, a gente pega com minha irmã, fui abraçar ela, ela estava de costas, ela tinha saído e eu mergulhei num tacho de sabão, queimadura no corpo inteiro. Na época, eu fui desenganado pelos médicos e minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. e eu escapei, não tem nenhuma mancha de queimadura no corpo. Então, isso foi uma segunda oportunidade que Deus me deu na vida e depois o resto é mais fácil, né? E quando a gente começa a estudar, o mundo se abre. Eu vivia num mundo muito fechado. Os meus sonhos começaram a fluir depois que eu tive a oportunidade de estudar, né? Mas no início foi muito difícil. Eu tinha a queimadura, eu tive que tomar muito remédio, muito antibiótico, e meus dentes estragaram muito rápido. Então, na sala, quando eu comecei a estudar, um pouco atrasado, os meus colegas tinham aquele... hoje fala bullying, né? É, bullying. É, bullying. Então, naquela época, a gente falava de discriminação, né? Você ficava um pouco mais discriminado. Chacota. Mais chacoteado, né? Eu estava no auge, naquela época, do programa do Chico Eliso, do Vampiro Brasileiro. E eles me apelidavam de Vampiro Brasileiro, que me davam a vontade de voltar para a roça. Mas com uns 15 anos de idade, meu pai me deu a novilha. Aí eu falei, a minha mesmo? Ele falou, é. Aí eu fiz um tratamento de dente. Aí é que eu descobri uma coisa muito importante. Você vê que eu não sou muito sorridente. Sou um pouco fechado por essa dificuldade de vida e tudo e tal. Mas eu descobri que quem pode sorrir, pode tudo. Então, depois que eu fiz esse tratamento de dente, aí eu fiquei para frente mesmo. Eu fui coordenar grupo de jovens. Eu criei uma associação de estudante. Em 87, aos 17 anos, eu participei da fundação do PT. Depois eu fui presidente. E ainda estudante, eu fui eleito vereador. Comecei minha carreira política em manga como vereador. Com 190 votos, foi minha primeira eleição. Depois fui vereador três mandatos. Fui presidente da Câmara duas vezes. Tive a oportunidade de presidir a Avance. E com a vitória do presidente Lula, eu tive a oportunidade de participar do governo. Foi quando eu vim para Montes Claros ser diretor do DENOX. Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito importante na minha vida. Porque eu cresci numa região onde minha mãe pegava água na cabeça. Uma dificuldade muito grande para criar os 12 filhos. Então, eu tinha três mais novos do que eu. Eu tinha preferência de banho. Eu tomava banho na bacia. Então, eu vivi isso. A falta de água, a dificuldade. E depois eu tive a oportunidade de ser diretor do DENOX. O órgão que levava água para as pessoas. Quando assumiu o DENOX, o DENOX estava desativado em Minas Gerais praticamente. Não tinha recurso, não tinha orçamento. Poucos servidores. Não tinha as máquinas paradas. E nós demos um ritmo naquela época. Eu peguei uma empreitada. Era um desafio de vida fazer aquilo funcionar. Então, eu fiquei lá dois anos e oito meses. E nessa época, nós conseguimos empurrar para mais de 30 mil famílias da região. O restante, vocês já sabem. Depois eu candidatei a deputado. Fui eleito deputado em 2006 com 46 mil votos. Fui reeleito em 2010 com 92. E na última, fui o mais votado do Parlamento Mineiro, da história do Parlamento, com 164 mil votos. 164 ou 831 mil votos. É uma marca histórica, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Assim, as coisas que aconteceram na minha vida. Então, é um pouco disso. Então, cada dia é um dia. É um dia diferente, mas é um dia que a gente conquista mais, que a gente atende mais pessoas, que a gente procura defender a região. Então, eu não tenho na minha trajetória política ex-apoiador. Cada eleição que passa, às vezes, aglutina mais apoiadores. Mas, eu não tenho ex-apoiadores. Mas, isso é um ritmo que você pega. A hora que acorda, não tem hora para terminar. Tem hora para acabar. Paulo, falando aqui de seca, aproveitando o gancho seu. À frente, hoje, da Sede Norte, a gente vê essa crise hídrica que assola o Brasil inteiro. Não é uma especificidade do Norte de Minas, que já é castigado também. À frente da Secretaria, vocês têm algum planejamento para a questão dessa barragem aqui de Juramento, que está seca? Ou também as barragens de Congonhas, alguma coisa para dar uma amenizada nessa seca aqui de Montes Claros, principalmente? Ontem, nós concluímos o processo de licitação da barragem de Congonhas. Já tem um consórcio, que é a TISA-CMT, que venceu ontem a concorrência. O certame foi realizado na Diretoria-Geral de DENOX, em Fortaleza. Agora, nós vamos trabalhar para, dentro de um prazo mais curto possível, a gente possa dar a ordem de serviço dessa obra, que é, sem dúvida, a principal obra de infraestrutura hídrica para a nossa região. Vai garantir o abastecimento de água de Montes Claros para os próximos 100 anos. Vai revitalizar o Verde Grande, vai regularizar a vazão do rio Congonhas, que também vai contribuir para a bacia do rio Jequitinhonha. É um grande empreendimento de infraestrutura hídrica. É óbvio que não só Congonhas resolve o problema. Nós estamos também em uma força-tarefa, dentro do governo, com os órgãos estaduais, para vencer a burocracia, inclusive a burocracia ambiental, que existe, a burocracia de todos os órgãos, que às vezes atrasa o andamento dessas obras. E estamos fazendo uma força-tarefa para retomar e reiniciar também as obras da barragem de Berizal. Estamos construindo também uma grande barragem na região de Mato Verde, com obras já iniciadas. A nossa secretaria cuida do programa Água para Todos. Esse ano nós vamos, juntando o que a Sede de Nós está fazendo, o que a Codevassas fez e outros órgãos, inclusive o Sindicato de Trabalhadores Rurais e outras entidades que participam do programa, como a ASA, a articulação do semiárido. Nós vamos entregar, só em Minas, mais de 100 mil cisternas. Estamos fazendo também o Sistema de Abastecimento de Água Simplificado. É um programa de 82 milhões de reais, em parceria com o governo federal, o Ministério da Integração, onde nós estamos perfurando postos, equipando e fazendo sistema de distribuição de água em núcleos rurais, pequenas comunidades, pequenos distritos. Então, esse é outro programa. Além do programa de barraginhas, que nós estamos também fazendo o programa de barraginhas, cisternas. Enfim, é um conjunto de obras da Sede de Nó, em parceria com o governo federal, que ultrapassa a marca de 500 milhões de reais. Inclusive, em Montes Claros, onde nós estamos realizando uma grande obra. Além da barraia de Congonhas, nós estamos fazendo um investimento de 90 milhões de reais em Montes Claros. Nós estamos trocando a tubulação para permitir, construindo outros reservatórios, novas estações de tratamento. É um convênio também da Sede de Nó, com a Copasa, e com o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades. Então, são 90 milhões de reais que nós estamos investindo aqui. Com obras já em andamento. Já liberamos a primeira etapa, que foi 24 milhões. Estamos preparando agora para a liberação da segunda etapa dessas obras, que vai construir novos reservatórios e vai melhorar a distribuição de água em Montes Claros. Mas tem problema de distribuição de água. Hoje tem um racionamento. Tem um racionamento. Tem um problema sério da barraia de juramento. E nós estamos preparando a cidade. Com a construção da barraia de Congonhas e com essas obras que nós estamos fazendo, de troca de tubulação de novos reservatórios, nós vamos preparar para o futuro. Paulo, eu vou fazer uma pergunta para você, que é a mesma que eu fiz tanto para Humberto Souto quanto para Rui. Se a eleição fosse hoje e agora, os principais adversários seriam o ex-ministro e deputado federal Humberto Souto e o atual prefeito Rui Muniz. Como que você analisa esse processo um a um e o processo na construção geral, a campanha em si? Olha, primeiro que as eleições ainda é o ano que vem. Apesar do prefeito Rui Muniz que é antecipado e faz campanha todo dia, toda hora, em todos os possíveis eventos que tem, como teve ontem na Fênix, hoje um evento de energia fotovoltaica na posse do Raimundo Nonato, ontem na chefia de polícia, em todos os lugares, ele parece que não desceu do palanque ainda. Então, ele pede voto a todo momento, tenta fazer uma... colocar na cabeça das pessoas que ele é o melhor prefeito do mundo, mas na realidade o que nós estamos assistindo em Montes Claros foi uma fraude eleitoral. Ele prometeu demais para ganhar a eleição. Ele mentiu, ele prometeu aumentar até o Bolsa Família, vocês se lembram disso. Prometeu melhorar a saúde, pelo contrário, ele comprou uma guerra com os hospitais, persegue os hospitais de Montes Claros, tira recursos dos hospitais públicos, construiu um hospital particular, onde ele quer pegar os recursos do Estado, que a União manda para o município, porque Montes Claros é uma região, é uma cidade que atende a região inteira. A Santa Casa atende mais de 100 cidades do norte do Jequitinho e até do sul da Bahia. Vem gente dessa região inteira para cá. Então, quando você fala da saúde de Montes Claros, tem que falar da saúde do norte do Estado. E os recursos vêm e eram administrados pela Prefeitura, que fez essa lambança toda de glosar, de tirar dinheiro da Santa Casa, de tirar dinheiro do Harold Torino, de tirar dinheiro do Dilson Godin, e que isso, a cada dia que passa, tem agravada a situação da saúde na cidade. Então, o que a gente está assistindo é uma farra com o dinheiro público, onde ele pega o dinheiro da saúde, põe em outras coisas, inventa, faz aquela confusão inteira, querendo passar uma mensagem de que ele é esse grande administrador, que na verdade não é. Então, a mistura do público e do privado, ele não sabe separar. Ele pegou, por exemplo, uma entidade que foi criada há muito tempo, para cuidar do social, e pegou essa entidade e transformou em uma entidade própria dele, com o endereço da casa dele. Uma entidade que é a Rapaz, que ele mudou de nome e mudou para o endereço da casa dele. Colocou funcionário da FUNORTE para tomar conta. Tirou, que era uma entidade que sempre foi presidida pelas primeiras damas. Como a mulher dele virou deputada federal, ele tratou logo de mudar. Ele está se incorporando de tudo. Então, as pessoas têm que saber dividir as coisas. Uma coisa é a prefeitura, outra coisa é as suas empresas particulares. Então, basta olhar o que aconteceu pós-eleição. Pós-eleição em Montes Claros, tem uma farramba de coisas que ele prometeu e não aconteceu. A saúde não vai bem, a educação não vai bem, fechou a Exub, fez essa confusão toda, tentou fechar a Exub, demitiu funcionários. Enfim, eu não vejo servidores satisfeitos, eu não vejo a cidade, eu vejo ele comprando uma briga com todo mundo, com a classe médica, com a igreja, com todas as pessoas que, inclusive, ajudaram a eleger. Então, eu vejo que tem muita água ainda para passar debaixo da ponte e eu sou pré-candidato. E eu não queria adiantar o processo eleitoral, como muitos vêm fazendo. Eu estou num momento que eu assumi uma tarefa no governo do Estado, estou cuidando da Secretaria, cuidando da região, cuidando de trazer investimentos para Montes Claros, como estamos fazendo agora essa obra grande de colocar, de transformar a cidade na questão da água, de trocar a tubulação, de construir novos reservatórios para não faltar água em Montes Claros, a construção da barragem de Congonhas, que é a obra que vai garantir o futuro da cidade. Eu estou preocupado com isso. Eu acho que a gente tem que deixar o processo eleitoral para o momento do processo eleitoral. A eleição vai ser a partir de junho, aliás, de junho não, porque a nova legislação agora diminuiu, inclusive, o período de se fazer campanha. Eu acho que as pessoas têm que descer do palanque. O prefeito já foi eleito, ele tem que trabalhar, mostrar serviço, fazer as coisas, cumprir com o que ele prometeu em campanha. Os outros candidatos também têm que procurar ajudar a cidade. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu não vou escolher adversário, seja Humberto Souto, seja Rui, seja quem for. Se eu tiver que ser candidato, eu tenho que estar preparado para disputar a eleição com quem vier. Ao contrário dele, que ele falou que não queria disputar comigo nem com Humberto Souto, que ele preferia disputar com outros candidatos. E ganharia com 80% vocês dois. O que é que você tem a falar disso aí? 80%. A eleição é igual, como tem um ditado popular, é igual mineração, é só depois da apuração. Então eu não vi nenhuma pesquisa, nem um índice. Pelo contrário, eu rodo pela cidade de Montes Claros, eu visito os bairros, eu vou no mercado, eu converso com as pessoas, e a insatisfação com esse governo é uma insatisfação grande. Talvez seja o prefeito mais impopular da história de Montes Claros, conseguir comprar briga com todo mundo. Então, esse jeito de falar, de impor, sempre foi dele. Um jeito que é muito arrogante. Eu acho que a política você não pode fazer com arrogância. Então, eu estou com o pé no chão, tranquilo, fui eleito deputado, estou cumprindo o meu mandato. Saí das eleições passadas majoritário em Montes Claros, eu tive o dobro dos votos, por exemplo, que a esposa dele teve aqui. Então, se referência de pesquisa, eu acho que essa é uma referência de pesquisa. É o resultado. Humberto Souto também foi majoritário como deputado federal. Teve, acho que, mais que o dobro dos votos que teve a esposa dele. Então, eu acho que a melhor pesquisa é o resultado das últimas eleições. Então, o resultado das últimas eleições me colocou como deputado majoritário, não só de Montes Claros, mas do Estado. Então, eu agora tenho que cumprir esse papel. O governador me chamou para ser secretário. Então, eu estou trabalhando para desenvolver a região, para atrair investimentos. Hoje mesmo fizemos um grande seminário, em parceria com a ADMO, aqui, para discutir a atração de novos negócios para a região. Inclusive, da energia solar. Nós estamos trabalhando com a CEMIG, para melhorar as redes de transmissão, para a gente atrair uma série de investimentos que vai gerar oportunidade, melhorar a renda, gerar emprego para a região. Então, eu estou focado nisso. Trabalhar por Montes Claros, trabalhar pela região, cumprir o meu papel, para o qual eu fui eleito nas últimas eleições. Com relação ao processo eleitoral de Montes Claros, eu sempre, toda vez que me pergunto, eu falo, deixa para a época. Eu acho que se o prefeito esquecesse um pouco a eleição e fosse cuidar da administração, cuidar dos servidores, melhorar a cidade, cuidar da saúde de Montes Claros, que está um caos. E esse caos é em virtude da inconsequência das coisas que eles estão fazendo. Ele é inconsequente. Cada dia que passa, ele toma uma atitude radical de romper com as instituições, de achar que o dinheiro público é da FUNORTE, é da empresa pessoal dele, é aquele jeitão de misturar o público com o privado. Então, eu acho que cada um tem que cumprir a sua determinação. Eu acho que ele tem que parar, descer do palanque e trabalhar como prefeito da cidade. Não com esses sonhos mirabolantes, de subir num carro e achar que já é o presidente da república fazer, como aconteceu no dia 7 de setembro, uma cena ridícula, um carro aberto, parecendo que era o presidente da república e com a primeira dama fazendo revista à tropa. As pessoas estão se divertindo com aquela imagem nas redes sociais. Enfim, então eu acho que o prefeito precisa descer do palanque. Vamos trabalhar, cuidar da cidade, limpar a cidade, tem lixão para todo o tempo. Toda cidade está suja, os bairros, é lixo para todo lado, problemas em todos os sentidos, na saúde, na educação, no apoio às comunidades rurais, nas estradas vicinais das comunidades rurais. O prefeito tem que administrar o município. Esquecer a eleição. Eu gostaria, Igor, de tratar a eleição na época certa. Se tiver que disputar, de ser candidato, que eu sou um homem de partido, de grupo, quero abrir uma discussão com a sociedade de Montes Claros, para que a gente possa, se eu for disputar essas eleições, fazer um projeto para Montes Claros, um projeto de capital, porque a cidade de Montes Claros é a capital do norte de Minas. Se Montes Claros vai bem, a região também vai bem. Então eu acho que tem que ser um projeto de parceria com o norte do estado, com as coisas que acontecem aqui. Porque aqui está o comércio, aqui está o centro das decisões do norte do estado, passa por Montes Claros. Uma referência. Uma referência. Você precisa ter boa sintonia com os parlamentares, com os outros prefeitos, com a região. Eu penso, se um dia tiver a honra e a população de Montes Claros me dar o direito de ser prefeito da cidade, eu vou fazer uma gestão nesse sentido, de fazer com que Montes Claros cumpra um papel de capital dessa região. Eu acho que esse é o caminho. Então, se tiver que ser candidato, ao contrário do prefeito Rui, que não quer disputar comigo, que não quer disputar com o Berto Souza, porque está escolhendo com quem ele vai disputar. Aliás, os que eles citaram, 90% não são candidatos. Nunca nem falaram que é candidato. Então ele está escolhendo com quem ele vai disputar, como se ele mandasse para o processo. E cada partido tem seus candidatos, seu programa, sua autonomia. Então, vamos deixar essa questão da eleição para o momento da eleição. Estou pronto para disputar se o nosso partido entender. Acho que a minha eleição, se caso for candidato, ela é muito importante no contexto que nós vivemos. Serem um candidato com apoio do governo do estado, com apoio do governo federal, com trânsito para trazer recursos, para não ficar dependendo apenas do orçamento do município, para você conseguir fazer bons projetos, para levar para Brasília, para levar para Belo Horizonte. Tem obras importantes que precisam ser feitas em Montes Claros, que a prefeitura tem que fazer projetos, que não tem recursos só do caixa do município para tocar as grandes obras que a cidade precisa. Então, o prefeito poderia, por exemplo, fazer o projeto que prometeu do trem-bala, de tirar a linha férrea do centro da cidade. Nada disso aconteceu na campanha. Uma pergunta que eu te faço aqui. Rui, você acredita que Rui, como prefeito, tem trânsito em Brasília para conseguir recursos? Olha, o trânsito... Ele tem uma esposa que é deputada federal. deveria estar transitando muito bem, mas eu acho que está faltando alguma coisa. Porque não é só ser eleito, não é só comprar uma eleição. A partir do momento que você é um parlamentar, seja deputado estadual ou deputado federal, o trânsito você é que constrói com atitudes, com projetos, com bons argumentos. Se as portas estão fechando em Brasília, aonde for, é porque ele não tem essa habilidade de lidar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Se eu for um prefeito, eu quero ouvir todo mundo. Eu quero ouvir a Câmara de Vereadores, eu quero ouvir os parlamentares votados na região, a classe política, vou querer ter uma boa parceria com os ministros, com o presidente da República, com o governador do Estado, para atrair investimentos e recursos para a cidade. Eu acho que esse é o caminho. Não é brigando com todo mundo, nós vamos resolver os problemas da cidade. E o que o prefeito faz é brigar com todo mundo. Ele conseguiu brigar com os deputados votados na região, conseguiu brigar com os ministros, porque ele xingam todo mundo, ele conseguiu brigar com a presidenta da República, conseguiu brigar com o governador, conseguiu brigar com o bispo, com os médicos. Eu não sei com quem que ele não brigou ainda na cidade. Fazendo análise aqui hoje, vou te fazer a seguinte pergunta. Na sua visão como deputado, como secretário de Estado, eu tenho uma vasta experiência na coisa pública. Quais são os pontos positivos da administração Rui Muniz e os pontos negativos na sua visão? Olha, eu não vejo ponto positivo. A população deu oportunidade para ele ter algum ponto positivo, dando a oportunidade de ser prefeito. Mas ele está jogando essa oportunidade fora. No meu entender, o que aconteceu nesses últimos dois anos e oito meses da administração? Houve um aumento desenfreado de impostos para a população. Ele falou, ah, eu consegui mudar, eu consegui aumentar a arrecadação, mas quem está pagando o preço é o cidadão. Ele aumentou abusivamente o IPTU. Ele aumentou todas as taxas. Taxa de lixo, aumentou taxa de licenciamento dos taxistas, aumentou todos os impostos. Pergunta qualquer empresário de uma classe. De uma pequena, a média ou qualquer grande empresa. Qualquer empresário está sentindo isso. Do arrocho que foi o aumento dos impostos na cidade. Então, está tirando, está sufocando a população para dizer que está fazendo alguma coisa. Para dizer que está asfaltando algumas ruas. Ou seja, quem está pagando esse asfalto dessas ruas é a população com um aumento severo de impostos. Isso está no dia a dia. E a gente tem sentido isso. Ou seja, é uma propaganda enganosa, dizendo que está fazendo muito. Quando você vê os outros problemas da cidade, como, por exemplo, a questão da saúde, da melhoria da educação, da coleta de lixo. Nada disso aconteceu de forma satisfatória. Então, existe uma tentativa de campanha para dizer que é bom, que é o melhor, que é isso, que é aquilo outro. Mas, de fato, é o cidadão que paga a conta. Você recebe quem recebeu a guia do IPTU, está sabendo disso. Quem recebeu a taxa de lixo, sabe o quanto nós estamos financiando essa administração que prometeu muito, que prometeu mudar a vida social da cidade, que prometeu aumentar, inclusive, os recursos do Bolsa Família para as pessoas, que prometeu fazer obras estruturantes, que prometeu fazer o Morcão. Cadê o Morcão? O Morcão está do mesmo jeito. Ele falou que com seis meses de governo, ele ia entregar o Morcão para Montes Claros. Todo mundo se lembra disso. Não fez nada. O Morcão continua a ser um depósito de lixo. Se você vai nos quatro cantos da cidade, na periferia, é lixo para todo lado, é uma bagunça generalizada na cidade, e o aumento de taxas. Então, ele é o prefeito da criação dos impostos. Se você pega, por exemplo, a questão dos guardas municipais da MC Trans, tem uma indústria de multa acontecendo na cidade. Toda hora eu encontro uma pessoa na rua que fala Paulo, não aguento, como é que a gente faz? Recebi cinco multas esse ano. Então, a canetinha está aqui em cada esquina, toda hora, para inflar o caixa da prefeitura. E as obras, as grandes obras que a cidade esperava, não saiu nem sequer um projeto. Essa é a verdade da administração. Por isso que eu não encontrei nenhum ponto positivo aqui para falar. Esse ponto é positivo na administração. Eu vejo que a população paga o pato pela fanfarrice, pelas coisas que... Apesar de que você já falou que é eleição no que vem, a gente vai tratar no que vem, mas eu queria arrematar com uma pergunta. Se você fosse prefeito de Montes Claros hoje, o que você pensa que você poderia fazer por Montes Claros que outros prefeitos, às vezes, não fizeram ainda? Qual que é o seu diferencial em relação aos demais? Primeiro, para você administrar uma cidade, você tem que ter uma boa equipe. Você tem que saber ouvir, convidar pessoas da sociedade, de vários segmentos, para participar de uma administração, que é uma gestão participativa, uma gestão que sabe ouvir, que tenha criatividade de fazer bons projetos. Me fale aí um projeto que o prefeito fez nesses três anos. Um projeto importante para a cidade, que melhore a questão urbana da cidade, que melhore o trânsito. Nada foi feito. Só tem falácias até agora. Então, eu, se for prefeito, a primeira coisa que eu vou cuidar é de fazer um grande banco de projetos, projetos para mudar a cara da cidade. Projetos, por exemplo, nós temos problemas demais no trânsito de Montes Claros. É difícil andar em Montes Claros hoje. Montes Claros é uma cidade que não tem um viaduto, não foi projetado nada. Não tem um elevado. Nós precisamos pensar a cidade, fazer bons projetos e ter articulação política. Eu tenho articulação política. A articulação política é muito importante para você poder governar bem. Você aprender a ouvir as pessoas, ouvir todos os segmentos da sociedade. ouvir quem pode ajudar, ter trânsito. É um bom prefeito para atrair grandes investimentos para a cidade, grandes empresas. Você precisa ter articulação, você precisa ter trânsito, você precisa ser conhecido, você precisa ser respeitado. Eu acho que, por exemplo, a comparação que eu faço com o atual prefeito é que ninguém o respeita. Até pelo passado, por tudo que ele fez e que ele faz. Então, ele não tem a credibilidade de atrair investimentos para a cidade, de fazer bons projetos e conseguir trazer recursos para que esses bons projetos possam sair do papel. Por exemplo, ele fez na campanha uma grande propaganda que ia tirar os trilhos, a linha férrea de dentro da cidade. Ele falou em trem bala, mas ali, não sei se esse seria o caminho. Mas tirar os trilhos, tirar a linha férrea de dentro de Moscou, tem que tirar. Ou que transformamos essa região onde passa a linha férrea em uma grande avenida de acesso a todos os bairros. Ou se possa, inclusive, pensar num projeto como esse. Mas se falou tanto na campanha. Se vendeu isso como um grande projeto da administração dele. Está chegando ao fim. Nem projeto ele fez. Então, precisa projetar. Nós estamos com problema de avenida sanitária, tem problema de esgoto na cidade. Então, não está se pensando a cidade. A cidade precisa ser pensada. Você precisa... Nós tivemos um prefeito que foi, Toninho Rappelo, foi o último prefeito que fez grandes projetos que pensou naquela época a cidade como naquele momento. O crescimento. O crescimento naquele momento. Nós estamos precisando de uma pessoa que pense assim. que chame os engenheiros da cidade, as empresas da cidade, os segmentos, as instituições, as organizações para sentar e pensar a cidade. Eu vejo que a gente precisa fazer isso. Eu estou ajudando da maneira que eu posso, como deputado. Quando eu encampei, estou correndo atrás para fazer a barragem de Congonhas, para mudar o sistema de abastecimento de água, de Montes Claros, com essas obras, já é pensando no futuro. Isso é o que a gente pode fazer sem ser prefeito como parlamentar. Estou atraindo esses recursos com a parceria do governo federal e do governo do estado, do qual eu defendo, faço parte, estou usando dessa força política que tem para atrair esses investimentos para Montes Claros e para a região. Se eu for um prefeito com esse trânsito que tem no governo federal e no governo do estado, eu acho que eu vou conseguir fazer muito pela cidade. Talvez este seja o grande diferencial dos meus adversários. Pelo contrário, eu não vejo caminho de trânsito para fazer uma grande gestão em Montes Claros. Paulo, vamos falar da macro-política do Brasil. Qual a sua visão hoje dessa crise enfrentada no Brasil, essa crise política, essa crise econômica, que, de certo modo, é o Partido dos Trabalhadores que tem que estar à frente do Brasil, do governo de estado. Como participante do partido, o que você vê isso? Você vê que o Brasil tem um futuro, a médio e longo prazo promissor ou vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho? Tem duas crises. Existe uma crise mundial, uma crise econômica, que basta... todo mundo está vendo. A Europa está em crise, o problema de refugiados indo para os países europeus. tem uma crise mundial. A China está em crise, que é um dos grandes compradores do Brasil e compra muita matéria-prima do nosso país. Então, essa crise mundial agravou a situação econômica do país. Ou seja, mas nós não estamos no caos. Agora, existe uma crise política e mediática de colocar na cabeça das pessoas que nós estamos no caos. e tem gente acreditando nisso. Tem gente fazendo manifestações, você está vendo aí, por exemplo, a classe média alta saindo das ruas. Estão reclamando de quê? Reclamando porque o Brasil teve oportunidade nesses 12 anos? Nós temos que ver também as coisas boas que aconteceram. Então, eu vejo muita mídia falar em crise, em crise, em problemas, e as coisas boas que aconteceram. se as ruas estão lotadas é porque nesses 12 anos as pessoas tiveram a oportunidade de comprar um carro, de comprar uma moto, de financiar uma casa. Nós temos um histórico aí do governo Lula para cá, nós geramos 22 milhões de novos postos de trabalho, 22 milhões de empregos com carteira assinada, perdendo 700 mil empregos esse ano, perdendo, tem uma crise mundial acontecendo, mas ela vem desde 2008, quando os Estados Unidos, a Europa, todo mundo teve um desemprego grande no mundo em 2008, nós seguramos aqui com algumas medidas, com algumas desonerações. Então, o governo Lula e o governo Dilma teve desoneração de furo de pagamento com uma série de segmentos, para geladeiras, para carros, para eletrodomésticos, e isso diminuiu um pouco a arrecadação nacional. Porque segurou os empregos, mas a crise mundial ela continuou e continua. Então, a gente está sentindo um pouco da crise econômica agora, mas os grandes programas do governo estão de pé, principalmente os programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, os programas sociais, o ProUni, o Fies, todos os programas que deram o Luz para Todos, agora o governador em parceria com o governo federal vai voltar o programa Luz para Todos em Minas, que foi esquecido no governo tucano de Anastasia e Aécio aqui. Então, nós temos muita coisa boa acontecendo no Brasil. Então, a gente tem que olhar o lado bom, o que mudou, a recuperação do salário mínimo, o que era o salário mínimo em 2002. Em 2002, quando o salário mínimo não chegava a 100 dólares, hoje nós temos um salário mínimo com mais de 300 dólares, nós recuperamos o poder de compra do cidadão. quanto ganhava um pedreiro em 2002? Quanto que era um dia de serviço de um pedreiro que um pedreiro ganha hoje? Por que a economia movimentou? Quantos aviões pousavam em Montes Claros em 2002? Nós tínhamos dois voos aqui em 2002, um de manhã e um de tarde e era vazio. Só os ricos, uma pequena minoria podia andar de avião. Foi popularizado. Em Belo Horizonte só funcionava o aeroporto da Pampulha. A Confins era um aeroporto que ficava jogado às moscas. Hoje, o aeroporto da Pampulha é só para os voos regionais. E Moscado, por exemplo, já vai direto para a Confins agora. Ou seja, a Confins está sendo ampliada. Por quê? Porque a população brasileira aprendeu a andar de avião, teve oportunidade de andar de avião, de melhorar de vida, de gerar emprego, nós conseguimos fazer essa economia girar com distribuição de renda. Então, teve muita coisa boa, oportunidade de estudar, o Fies, o ProUni, quantos filhos de trabalhadores rurais, de empregadas domésticas que não tinham oportunidade, que tiveram oportunidade no governo do Lula e no governo da Dilma. Tem dificuldade? Tem. Agora, tem muito mais uma campanha midiática, uma campanha de pessoas que não aceitaram o resultado da eleição e que querem derrubar uma presidenta que foi eleita pelo povo. A presidenta passa por dificuldade? Passa. O país passa por uma dificuldade. Eu acredito que nós vamos vencer essa dificuldade o mais rápido possível. Porque o governo está enxugando aonde precisa enxugar. Mas nós temos um problema que é o Congresso Nacional. Tudo que você faz o Congresso atrapalha. Nós temos um complor dentro do Congresso Nacional para derrubar o governo. Ou seja, você tem as pautas bombas que é feita hoje no Congresso que aumenta a carga tributária do país, que aumenta as despesas todo dia com aumentos para todos os poderes. Às vezes também até que não discute, precisa ser discutido no momento certo para tomar uma medida. Isso é verdade. Tem muita pauta vazia lá. Paulo, aproveitando esse gancho aí, você falou, qual o seu sentimento em relação à situação do Brasil com o PMDB? Que hora ele pauta-se como aliado do PT? Ora, Eduardo Cunha fala outra coisa. O que você vê de ser IPT-PMDB? É uma dobradinha que vai dar futuro ou já deu o que tinha que dar? Ó, tem vários PMDBs. Tem muita gente boa no PMDB, mas, quando você fala a nível nacional, por exemplo, se eu estivesse no lugar da presidente, eu já tinha me livrado do PMDB, porque o PMDB é um grande problema desse país. todos os problemas causados é pela chantagem política, é pelos cargos que eles exigem, ou seja, eles, todo dia, fazem uma chantagem nova para o governo. Então, o governo fica nessa, ou seja, ele não se comporta como um aliado. Eu acho que a maior posição que temos hoje é de setores do PMDB, alimentados pelos que foram derrotados nas eleições. Ou seja, todo dia, o presidente da Câmara dos Deputados cria um problema para o país. Esses problemas não é contra a presidenta, é contra o povo. Quando você dificulta que as coisas acontecem no país, você está agindo contra a nação. E tem uma campanha midiática em cima disso. Ninguém fala das coisas boas. Nós organizamos a melhor Copa do Mundo no país. E 30 dias antes da Copa do Mundo parecia que nós íamos realizar o caos, porque era isso que era colocado na cabeça das pessoas. Então eu acho que a grande mídia faz um desserviço às coisas boas que vai acontecer. Você pega, por exemplo, quando tem as Olimpíadas. Nós vamos ter as Olimpíadas no ano que vem. Parece que não existe, que nós não vamos ter. A gente não vê divulgação nenhuma. Quando você pega, por exemplo, quando as Olimpíadas eram nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou em qualquer outro país, a Globo fazia uma campanha midiática de três anos antes das Olimpíadas. Nós vamos ter as Olimpíadas no Brasil quando tivermos a Copa do Mundo. Então são eventos importantes que a gente poderia estar vendendo uma nova imagem do país para atrair mais turismo, mais investimento aqui. Mas a nossa mídia, o Tupiniquim, ela quer vender uma imagem muito negativa do país. Se isso é contra um governo que é popular, que é um governo que cuida dos mais pobres, que fez uma preferência pelos mais pobres. e acho que esse grande poder econômico não admitiu dividir espaço. Tem gente que não aceita que a empregada tenha a mesma televisão que ele tem. Tem gente que não aceita que o filho da empregada frequente a mesma universidade que o filho dele frequenta. Tem gente que não suporta dividir a sala do aeroporto ou o banco do avião com um pedreiro, com uma professora, com uma empregada doméstica. Tem gente que se acha que está acima das pessoas. Então, essa elite precisa entender que o país mudou, que as pessoas melhoraram de vida, que surgiram oportunidades. Então, eu acredito no governo, que o governo deu segmento a toda uma transformação social que começou em 2003 com a vitória do presidente Lula. A presidenta Dilma passa por dificuldades devido à crise internacional, à crise econômica e essa crise política. Nós precisamos sair disso. Não é derrubando a presidenta que vai resolver todos os problemas. Você acredita numa chance real de impeachment hoje, de Dilma? Eu acho que seria... Com esse Congresso, na sua visão, por exemplo, um Congresso um pouco deturpado, porque não define uma pauta, o próprio Eduardo Punha, que é público para todo mundo, tem esse problema pessoal com a própria presidente Dilma, ele deixou manifestado. Você acredita que isso pode prejudicar, pode chegar a ter um pedido de impeachment, ser tramitado isso em relação a Dilma? Eu acho que eles não têm condição moral para derrubar uma presidenta eleita. Até porque é o dia depois. O que é que eles vão fazer se eles derrubarem a presidenta? Prometer o quê? Eles vão mudar o quê? Porque todos os programas do governo estão mantidos, a não ser que eles queiram derrubar ao governo para tirar as conquistas sociais. Porque o que eles estão prometendo para a elite, para a classe média alta, é impossível de acontecer. Então, eles estão alimentando o ódio no país. Nós precisamos de um momento de acabar com isso. Então, eu vejo a alimentação do ódio de não aceitar o resultado da eleição. Eu acho que se nós tivéssemos perdido as eleições, se o AES tivesse ganhado, a gente ia fazer oposição, mas ia aceitar o resultado das eleições. Como eu aceitei em Montes Claros. Eu perdi a eleição aqui, tive 44% dos votos, eu perdi a eleição para prefeito, para o prefeito que saiu, Rui Muniz. Eu aceitei, foi uma decisão da população. Se a população errou, se a população depois arrependeu, isso faz parte do processo democrático. Então, eu acho que a gente tem que deixar a presidenta governar, terminar o mandato dela, se depois, no final do mandato dela, a população não estiver satisfeita, que vote um outro candidato. Para não ficar brincando de tirar pessoas eleitas. Eu não defendo o impeachment do prefeito de Moscou. Eu nunca falei, tem que fazer o impeachment do prefeito. A população escolheu o prefeito. Eu acho que ele tem que terminar o mandato dele. Acho que tem que terminar. Nós temos que julgar ele nos quatro anos. A população julga na oportunidade da votação. Então, isso eu defendo como princípio. Acho que o governador Pimentel foi eleito e tem que terminar o mandato dele. O prefeito que foi eleito precisa terminar o mandato dele. A presidenta que foi eleita tem que terminar o mandato dela. Você julga no final. Chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde agradecemos o apoio e a participação do deputado e secretário de Estado Paulo Guedes e deixamos o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Igor, a você, ao programa Arquivo que me convida para fazer essa discussão aqui hoje sobre Minas Gerais, sobre as coisas que estão acontecendo na região, sobre o futuro da cidade. Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer à população de Montes Claros mais uma vez que eu sou muito grato a Montes Claros e a todo o norte de Minas que me reelegeu para um terceiro mandato de deputado estadual dando a honra de ser o deputado mais votado da história de Minas Gerais. Então, eu tenho um compromisso muito grande com Montes Claros e com toda a nossa região. Então, nesse momento eu vou focar todo esse trabalho que preciso fazer para desenvolver a região, para atrair novos negócios, indústria, para incentivar a geração de energia solar que fizemos hoje, para fazer com que as grandes obras da região possam, de fato, acontecer, como nós estamos trabalhando para iniciar a barragem de Congonhas, de Berizal. Vamos trabalhar para iniciar o nosso hospital regional, que é um trabalho que eu estou fazendo junto ao governo do Estado, para que ele possa construir o hospital regional de Montes Claros. Enfim, eu acho que a gente pode fazer muita coisa ainda. Eu estou muito confiante no governador Fernando Pimentel, que tem acolhido as nossas sugestões. Inclusive, na redistribuição dos impostos, nós vamos mudar uma lei que vai melhorar a arrecadação de todos os municídios do Norte, do Estado, do Jequitião e do Mucuri, inclusive de Montes Claros. A lei Robin Hood, que foi criada em tese para tirar dos ricos e distribuir pelos pobres, essa lei hoje ela rouba a nossa região, ela tira quase que um bilhão por ano que deveria vir para a nossa região e que vai para as regiões ricas. E o governador Pimentel aceitou a nossa interlocução, eu estou coordenando um grupo de trabalho que vai fazer a revisão da lei, nós vamos mudar a distribuição de impostos, vai melhorar o ICMS de todos os municípios da nossa região, dando mais condições aos nossos prefeitos poder investir mais na educação, na saúde, nas estradas, nas obras de infraestrutura. Então, eu quero dedicar o resto desse ano e o início do ano que vem, todo, quanto tempo que eu estiver nessa secretaria para atrair novos investimentos para Montes Claros e para todo o norte de Minas, para o Valde de Quintiões, para o Curi, a região que eu estou coordenando nessa secretaria. E para finalizar, eu também queria dizer uma frase que você perguntou muito sobre a questão aqui de Montes Claros. Então, eu vejo o seguinte, tem uma frase que qualquer pessoa conhece, todo bom cobrador é um mal pagador e todo mal pagador é um excelente cobrador. Então, aqui em Montes Claros está acontecendo um pouco disso. O prefeito que sempre foi um mal pagador, ele sabe cobrar. Ele sabe cobrar muito, mas ele está cobrando e tirando a população. mas deveria aproveitar nesse momento que está muito difícil, as pessoas estão com uma renda um pouco congelada, não deveria aumentar tanto os impostos e as taxas como está sendo aumentada em Montes Claros. Então, nós estamos pagando o pato, mas, graças a Deus, está acabando. Só tem finalzinho desse ano, mais ou menos. Não, tem que aguentar um pouco aí. Então, eu peço à população para ter um pouco de paciência, porque o prefeito vai tentar no resto do mandato que me falta ainda trazer mais despesa, mais aumento de imposto, porque é isso que ele sabe fazer. E eu queria pedir pelo menos à Câmara Municipal que barrasse, que a população cobrasse da Câmara de Vereadores, uma atitude no sentido de não aceitar esses aumentos abusivos de taxas que acontecem todo dia em Montes Claros, com essa ideia de cobrar muito. o prefeito que a vida inteira ficou famoso por ser um mal pagador, quando chegou na cadeira de prefeito, ele está sendo um bom cobrador de impostos, de aumento de impostos da sociedade. Eu acho que isso aí marca um pouco esse mandato dele, ou seja, prometeu muito, não conseguiu fazer os grandes projetos, não conseguiu atrair grandes empresas para a cidade, não conseguiu fazer com que parlamentares e trazer recursos novos para a cidade iam tentando fazer alguma coisa penalizando a população com a cobrança abusiva de impostos. E contamos com você novamente no nosso próximo programa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.